E aí, tudo certinho? Aqui é o Richard. Hoje eu vou te explicar qual que é o melhor veneno para matar ratos. Eu vou falar sobre os quatro tipos principais de venenos de rato que a gente tem no mercado, em qual situação que tu usa cada um deles e como que tu deve utilizar, beleza? Então até o final do vídeo tu vai ser capaz de tomar a decisão de qual o melhor produto, qual que é o mais seguro para você usar ali na tua casa, tá? Então vamos lá. Primeiro tipo de veneno de rato e o mais comum são os blocos parafinados. Eles variam no princípio ativo, só que eles são muito bons porque eles são seguros. Eu vou colocar uma imagenzinha aqui embaixo. É um bloquinho que tem parafinado, obviamente de parafina, que os ratinhos roem e eles comem só um pouquinho e depois eles acabam morrendo horas e horas depois de comer, que é para evitar que eles morram no local em que eles comem. Então é esse tipo de produto. Na minha opinião, ele é o mais seguro. Um do tipo mais comum, que é bom tanto para ratazanas quanto para camundongos, são os grãos isca. Eles podem ser vendidos em baldes grandes, onde tem vários grãos ali dentro, geralmente em uso profissional, se pega quantidades maiores. Ou tu pode comprar ele em saquinhos fechados, menorzinhos, que é o que eu costumo usar por uma questão de praticidade, dosagem, para evitar da gente ter veneno de rato espalhado em locais indesejados, tá? As imagens aqui tu está vendo aqui embaixo. Esse tipo de veneno é muito bom para camundongozinho, especialmente o que mora no telhado. O terceiro tipo mais comum são as iscas frescas. Essas aí só as melhores marcas costumam ter. Que são iscas que vêm em um envelopinho, elas são úmidas, têm um cheiro mais forte e elas são bem mais caras. A questão é que elas são super atrativas. Então se a gente está em um lugar em que o rato tem muitas opções de alimento e ele não comeu nem o bloquinho parafinado, nem os grãos iscas, a gente pode entrar com essas iscas frescas, que elas são muito mais atrativas e extremamente eficientes. A questão mesmo delas é o custo. O quarto tipo são os pós de contato, que na minha opinião são um pouco perigosos e eu não gosto de usar como primeira opção. São pozinhos em que vem em uma embalagem propícia, em que a gente aperta essa embalagem e ela deposita o pó no lugar em que os ratos passam, no lugar onde a gente quiser. Geralmente a gente coloca nas tocas ou atrás de entulho, em locais em que os ratos costumam passar. Ele funciona assim, o ratinho passa, vai sujar o corpinho dele com esse pó e na hora que ele for se lamber para se limpar, ele vai acabar ingerindo. O quinto método e mais tradicional é esse aqui, ó, tá? Ter um gato ou algum outro animal de estimação vai te ajudar bastante no controle de ratos, não só pela caça ativa que os gatos costumam fazer, mas um cachorro mesmo, se ele está urinando no local e está circulando pela tua casa, ele já vai ajudar a impedir que outras pragas cheguem. Né, Francisca? Tem 10 anos essa gatinha. Então, recomendação profissional agora. Eu não costumo usar o pó de contato por uma questão de segurança, porque como eu disse, assim como o rato pode entrar em contato com aquele pó, qualquer outro bicho pode entrar, então eu não gosto de usar essas opções. Eu prefiro aquelas iscas que exijam que o rato coma, tá? Só que a questão é a seguinte, ele não vai comer essas iscas se tu simplesmente jogar elas em qualquer lugar. O rato é esperto, ele precisa de um ambiente que ele se sinta seguro para comer. É isso, existem os porta-iscas de roedores, tá? Esse aqui é o que eu uso. Esse aqui é o da Polinget, eu já vou te mostrar ele melhor. Mas pode ser esse ou de qualquer outra marca, daí vai do que tu achar melhor. Eles oferecem um ambiente exclusivo para os ratos conseguirem se alimentar, porque ele fica ali num lugar escurinho, bem fechado e onde ele se sente seguro o suficiente para comer, tá? Então, não adianta tu comprar os venenos, nenhum daqueles sem o porta-iscas. Esse aqui eu uso porque eu ganhei, né? Super personalizado aqui, serigrafado, tá? Para uso profissional, todos têm que ter tanto essa mensagem, cuidado, veneno, quanto o contato de quem aplicou, aqui está o meu contato, quanto a época da aplicação, tá? Mas os porta-iscas basicamente eles são assim, ó. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Eles têm um espaço para o rato entrar e aqui a gente pendura os bloquinhos parafinados e põe os grãos e eles comem e no da Polinget a sujeirinha fica aqui, ó. A gente que eu comecei a usar esse aqui é essa marca que eu recomendo, tá? Tanto para uso profissional quanto para amadores. Para profissional, óbvio, tu vai acabar comprando uma grande quantidade, mas para amadores, às vezes, tu pode comprar um ou dois e tu consegue encontrar esses produtos com facilidade, tá? Mas se tu ficou com alguma dúvida, quer mais informações ou se esse vídeo despertou uma curiosidade, tu sabe que eu dou assessoria técnica tanto para profissionais quanto para amadores, tá? Então qualquer coisa tu me chama. Um abraço, até amanhã!